O Renan aqui perguntou sobre tratamento alternativo e quarentena em peixes de couro. Que remédios ou produtos pode usar para limpar esses peixes antes de colocar no aquário principal? Opa, Renan, tudo bom? Boa noite, obrigado aí pela pergunta, meu amigo. Rapaz, essa tua pergunta aí é uma pergunta difícil de responder. Esse lance de limpar os peixes antes de colocar no aquário principal é um assunto recorrente, muito controverso, né? Hoje, os produtos que a gente tem disponível no mercado, né? Que seria, por exemplo, o Labcon Clean ou uma solução mais caseira usada para ser humano, o permanganato de potássio. Esses produtos podem ser altamente tóxicos para qualquer tipo de peixe, mas principalmente para peixe de couro, tá? Então, eu não recomendo esse tipo de atitude, tá? Tentar limpar parasita externo, né? Principalmente peixe de couro com forma de quarentena, porque você não sabe se o animal tem algum problema, se ele tem alguma doença. Então, você pode acabar causando um problema e até matando o animal, né? Na melhor das intenções, tentando limpar para que ele não contamine os seus outros peixes, tá? Que é uma coisa muito correta a ser feita. Porém, né? Qual seria a nossa alternativa? Fazer uma quarentena, conforme diz a palavra, né? Pegar esse animal, isolar ele no aquário, por 40 dias, mais ou menos, você alimentar, observar comportamento, observar as peixes, perceber se tá tudo ok. Tá tudo ok? Aí você vai e coloca ele junto com o seu aquário principal numa boa, mas sem tentar forçar o uso de medicamento, né? Porque esses medicamentos, amanhã, eles são a base de patos podre, que é um loja que é altamente tóxico, tem manganados de potássio oxidante. Então, quando ele não tem aquela proteção da escama ali, ele acaba absorvendo muito mais quantidade desses químicos aí e acaba, muitas vezes, intoxicando e acabando com o peixe. Então, nessa situação, o que eu acho mais prudente seria separar o animal e fazer uma verdadeira quarentena. Deixar o bichinho lá, sozinho, ir observando, alimentando, vendo como é que tá as peixes, vendo como é que tá a respiração, se tá ofegante, se tem mancha na pele, se não tem. Passou aí um mês, 40 dias, tá ok? Vem com ele pro teu principal. Beleza? Forte abraço e brigadão pela pergunta. Fui. Gostou desse vídeo? Se inscreve e ativa o sininho.